E ele vai querer operar o tiro de novo, velho, ele vai, ele vai, ó, 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 nossa, cara, nossa, aí bagunçou, hein, aí bagunçou, hein, aí bagunçou, e se for pra cima ele vai matar geral, ele já matou mais um, já matou mais outro, meu irmão, ele pode fazer história, vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida, Kajan versus Axile, AC4 é do Axile, o Kajan tá de AWP, então a vida dele, não interessa tanto, ele pode aí, ó, se sagrar campeão, já matou três, um na faca, os outros dois na bala, o Axile tá abrindo pela caverna, lá vem o Kajan, ele tá olhando, ele tá olhando, hum, ele viu, ele viu, ele viu, ele já puxou o scope, e aí se ele atirar primeiro ele leva. Meus amigos, olha aí a Dinamarca, hein, e aí, a gente hoje pode observar, toma, olha, toma, ah, isso é, isso é Gamers Club, brother, bem-vindo, level 20 GC, brother, é isso, é isso, ah, ah, isso, velho, pronto, ah, você é horrível, não, eu jogo contra isso todo dia, cara, aí você que tá jogando a primeira vez, entenda aí, ah, mas, pô, isso aí é ghost, ah, isso aí é hacker, isso, meu irmão, velho, isso aí é o level 20, cara, porra, por que que você não joga mais tanto CS, Gal? Toma, pronto. Fúria 14, é o Fallen X4, round duro, velho, round duro, velho, que isso, Fallen? Meu Deus, olha isso, é impossível, é impossível, verdadeiro, não brinca comigo que você vai fazer isso, é impossível, é impossível. Tem Molotov, cara, não tem, não tem. A Molotov aí podia quebrar a perna dele. É isso, TRK, porra, é isso, moleque, isso é o TRK, porra, é isso, TRK, porra, mostra pra eles, velho, mostra pra eles, TRK, porra, porra, mano, que beleza, velho, que beleza, velho. A posição que ele dava umas errada, mas tirava o corpo, né? Ele ficou muito longe, mano. Ué, Phelps, tem pouco tempo, hein, tem pouco tempo, hein, tem, que isso, Phelps! Meu amigo, e ainda ficou com a W, que isso? Ficou com a W, ficou com a economia do plano fudida. É, meu amigo, eu falo, o certo é bonito por causa disso. Isso é Counter Strike, tamo na semifinal, velho, tamo na semifinal, porra, porra! Porra! Calma, calma, segura, o homem é bravo. Calma, 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 calma . 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 Matou, fica legal, fica legal, ó. Fica legal. Ó o taquinho, ó. Ó, fica legal. É festa, brasileirinho, é festa, ó. É festa, é festa. Aqui é festa, ó. Faça a sua festa, brasileirinho. Faça a sua festa, ele sabe jogar, ó. Faça a sua festa. Faça a sua festa, brasileirinho. Faça a sua festa, Lininha. Faça a sua festa, porra. O Cold salvou o round e não dá pra contar com o Cold entregando nada, velho. Bora, VSM. Toma. 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 Humilhado, humilhado, humilhado. É o Olof. Ele tem grafite, mas ele não troca. Ele não troca. Meu amigo, fala dele, velho. Fala dele. Que isso, velho. Que isso, velho. Ele é diferente, ele é diferente. Sim, jogadores vivos, é taquinho e falem. Lá foi o taco do mal. Rasgou ele, falem. Mata o primeiro, mata o segundo. Mata o terceiro. Hoje tem aula do professor. Hoje tem aula do professor. Hoje, cinco? Aí, achei fácil. Aí, faça presente aí, professor. Pode anotar meu nome aí. O risco de ir para o inferno. Casar. Desempregado. Pandemia. Meu amigo. Nossa, faz um. Mais abalado que o Lindinho. Que isso, Zevice. Meu Deus, cara. Que round, cinco kills, Romeu, Zevice, Roco. Que isso? O Zevice brasileiro, velho. Que isso? Funcionou. Opa, que isso, Hit. Que isso, Hit. Ele joga valorante, Gal. Ele tá dando sem mira ou é bug? É sem mira. É sem mira. É sem mira, Gal. Ele joga valorante. Que coisa bonita, mano. Que valorante bonito, hein? É sem mira mesmo. Esse sem mira. Que isso, cara? Ele joga valorante, mano. Eu acho que é bug do Speck, Michel. Não é bug, não é bug. Porque o primeiro você viu, mano. É verdade. Aí, ó. É verdade. Pela tela dele, ó. Pela tela dele. É verdade. Que isso? Hum, ele viu o bracinho, ó. Tá vendo? O cinto, ele é muito ligeiro. Ele foi bracinho, bracinho, bracinho. Bracinho, bracinho, bracinho. Humilhou o primeiro. O segundo também. Vai operar. Nossa, mano. Porra, para com isso aí, rapaziada. Para com isso. Agora o Vini tá morto, ó. Ah, meu Deus do céu. Fúria. Perdemos, velho. Ó. O time da Lift, tá todo mundo no bombear. Beleza, professor. Presente. Que que é isso? Que que é isso? Ele não viu ninguém. Matou todo mundo. Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay. Ele não viu ninguém. Até o momento foi só ali, ó. Ó. Toma. Toma. Quatro. Faz seu nome, professor. Faz seu nome, professor. Toma. Olha aí, que presente, velho. Olha aí, que presente, velho. Presente. Que que é isso, Ninho? Não dropa. Mano, não tem por que ele não ter dropado, tá ligado, velho? Porque, porra, se o cara tá com 3.500 e a rapaziada forçou... Ó. Eita! Atira mais. Tá atirando mais. Eita! Tem mais um pente? Tem mais um pente aí, ó. Tem mais um pente que eu sei. Smoke a ele. Ui, já. Smoke a ele. Esse é o carro, não é impossível vencer. Rapaz, escreve o mundo no limbo. Quem tá dirigindo? Acho que é o tarantino. A vida não é leve. Queremos ser rico. Eu devo ser maluco. Quero mais que isso. Eu insisto nisso. Já que acredito. Me acho esquisito. Mas fiz meu caminho. Talvez arrogante. Se quiser, explico. Como conseguir passar outro nível. Sempre altos e baixos. É o que me destrói.